É isso mesmo. Afinal, o que é que se passa aqui? Afinal, aqui é assim, né? Amigo, afinal, se entra mesmo assim... Ah, não falei contigo, pá! Então, fica na conta da mulher. Queria relaxar o seu. Amigo, não vá embora, por favor. Espera. Nós descobrimos que ele abriu uma conta em nome de uma criança. E fazia depósitos constantes de altos valores. Depósitos de altos valores. Sim. Não. Ele nunca me disse nada. Lucas, tu tens os documentos relacionados ao processo que envolvem a simulação da morte dele e a prisão do Mauro. Mas o que é que é isso por ver? Tens os documentos ou não, amor? Acho que tenho, tenho. Boa. Então siga o meu raciocínio. Podemos ver? Não tendo mais a declarar e como sua representante legal, eu, Jaqueline, são... Josias. ... Será que essa Carolina é filha de Jaqueline? E por que o Eduardo depositava dinheiro na conta dessa criança? ... ... ... Tchau, tchau.